Música Olá, sejam bem-vindos. Está começando o programa Ponto de Encontro, exibido pela TV Tati Band Litoral. E olha, é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente hoje, porque a gente vai te mostrar todos os detalhes do lançamento do documentário da encenação da fundação da Vila de São Vicente. E é claro que eu já estou aqui agora com ele, o prefeito Caio Amado. Prefeito, parabéns por tantos motivos, né? É, muito obrigado. A gente fica muito feliz de estar nesse momento, né? A encenação que ocorre desde 1982, esse ano por conta da pandemia, que é o fator principal, a gente não podia fazer uma arena, nada de aglomeração. Então, decidimos fazer um formato de web, né? Um formato digital, um documentário sobre a encenação, o povo contando sua história, né? E qual a importância, prefeito, da encenação da fundação da Vila de São Vicente para o município e, principalmente, para a sensação de pertencimento dos munícipes em relação à cidade? Esse é o sentimento. As pessoas que participam se sentem pertencentes da história e, ano a ano, renovam esses votos com a cidade. O que a gente queria nesse ano é não descontinuar uma história, mas com todos os cuidados sanitários, a nossa ideia foi inaugurar a TV Primeira no formato digital e levar para lá essa encenação. Reduz os custos e, ao mesmo tempo, cuida da nossa saúde com relação ao combate ao Covid-19. Isso é muito importante, né? A responsabilidade, né? Porque a pandemia ainda não acabou, infelizmente, né? Mas a gente está num ano em que, provavelmente, veremos muitas mudanças positivas em relação a isso, né? É o que a gente espera, se Deus quiser, essa vacinação iniciando na nossa cidade e a gente podendo ver um futuro melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. É o que a gente espera. É verdade. Agora, prefeito, a encenação tem uma característica que é muito legal, que é de os atores serem munícipes, né? Vai permanecer assim com essa websérie? Você já pode adiantar alguma coisa para a gente? Olha só, a encenação esse ano é O Povo Conta a Sua História. Então, é um pouco, é um documentário contando um pouco dos bastidores, da essência, do orgulho do Vicentino e mais, dirigido por Christian Malheiros, ator, sintonia do Netflix, premiado com o filme Sócrates, Vicentino aqui e que vai dirigir a encenação, esse documentário da encenação desse ano. Premiado internacionalmente, Christian. É um orgulho para a cidade, né? Muito orgulho. Assim como a encenação também. Muito orgulho, porque é um jovem que sai daqui, ganha o mundo e retorna para dirigir a encenação nesse ano tão difícil, para a gente não descontinuar esse momento, esse patrimônio da cidade que é contar a nossa história. Agora, em relação à Secretaria de Cultura de São Vicente, queria que o senhor elencasse rapidamente os pontos fortes da nossa Secretaria de Cultura e os pontos fracos também, que provavelmente vão ser melhorados do seu mandato. A Secretaria de Cultura é uma secretaria que me parece que faltava o brilho do artista. E a gente trouxe a Elis, que é artista de formação, de essência, de profissão, para parte da Secretaria, como a nossa secretária. E eu tenho certeza que bons projetos serão realizados com o olhar do artista. Esses mais de 370 artistas cadastrados vão ver sua voz sendo levada adiante na Secretaria de Cultura da cidade. Então, isso para mim é o grande diferencial. Claro, a cidade está numa crise financeira, isso a gente não esconde de ninguém, mas característica do Vicentino é conseguir se recuperar, se reerguer. E é isso que a gente vai fazer com a nossa cidade, com a nossa secretaria, com todos os espaços da cidade. Agora, quais mudanças que a gente pode esperar? Então, o senhor já falou que ela é muito forte na área de cultura, a nossa secretária de cultura atual, a Elis, como o senhor chama. A gente pode esperar, de repente, mais incentivo para o setor de teatro, de repente? Que é um setor que, há algum tempo atrás, a gente ouviu falar em outros mandatos que receberiam incentivo maior no município e acabou não acontecendo com outros prefeitos. Valorizar o artista. Acho que valorizar o artista é o ponto central, entender que a cidade tem que ser viva culturalmente. São Vicente é uma cidade linda, histórica, com uma cultura incrível, que precisa ser explorada por todos os cantos da cidade. Precisa ser divulgada, apresentada. Se as pessoas vêm para a Baixada, elas precisam saber que São Vicente vai ser um polo cultural. É isso que a gente quer fazer com a nossa cidade. Inclusive porque o setor de cultura está diretamente ligado ao de turismo, né? Exato. Então, se a gente quer também que as pessoas venham visitar a nossa cidade, conhecer a primeira vila do Brasil, a gente também precisa incentivar a cultura, não é isso, prefeito? Exatamente. Essa é a nossa ideia. O entretenimento de ver um jazz na praia, de ver um teatro na praça, tudo isso vai fazendo com que a nossa cidade seja mais rica e seja colocada de volta no mapa do turismo. Agora, para a gente encerrar, o lançamento do documentário que a gente está cobrindo hoje, nesse evento lindo, sobre a encenação de São Vicente, não significa que nos próximos anos a encenação não vai ocorrer na praia, como sempre ocorreu, né? Não, definitivamente não, né? Esse foi um formato que a gente trouxe mais uma vez num ano difícil, em plena pandemia, é um formato diferenciado, um capítulo por dia até dia 22, mas é claro que a gente tem o histórico da encenação de arena, mas tudo no tempo certo, com devido cuidado, a cidade passa por uma crise financeira e a gente precisa equilibrar os pratos para fazer São Vicente se reerguer. A gente vai saber os detalhes agora técnicos do documentário com a secretária Elis, como ele carrosamente chama. Prefeito, muito obrigado, boa sorte e sucesso no mandato, viu? Eu que agradeço, muito obrigado e estamos à disposição. Obrigado, querido. Olha só com quem eu estou aqui, com a Tati Jackson, incrível, maravilhosa, representando a vovó que tem uma história linda com a encenação da fundação da Vila de São Vicente, não é isso, Tati? Conta pra gente. Bom, minha avó, ela começou a participar em 1997 e ficou durante esse tempo todo participando. Ela começou como índia, claro, correndo, mesmo com seus 80 anos ela corria na areia da praia. A velhinha era danada. E aí com isso ela começou a fazer, a família toda prestigiando sempre, todos os anos. Era uma satisfação enorme pra gente ver a minha avó lá na encenação. Infelizmente ela não está mais entre nós, né? Desde 2015 ela partiu, mas até o último ano de vida ela esteve participando da nossa encenação de São Vicente. Mas então de 97 até 2015 ela participou, é isso? Sim, meu amor, sim. Olha que legal. E você também já participou, né? Já participei, tive uma pequena participação. Quando o Taná Correia foi diretor da encenação, ele colocou lá a minha escola de samba X9. Ah, você é do samba então? Sim. Maravilhosa. Sou da escola de samba X9, sou a madrinha da bateria lá. Legal. E aí quando ele colocou a escola de samba dentro da encenação, você falou, opa, agora é minha vez. Agora é minha vez. Aí eu participei durante os cinco dias que era a encenação. Foi a única vez que eu participei, mas assim, querendo ou não, participava porque eu levava minha avó na encenação. Minha avó estava sempre, assim, ela estava sempre lá, então eu estava sempre levando, acompanhando. E aí tirava foto com os artistas, pra ela, pra poder registrar o momento. Então, mesmo que eu não estivesse participando da encenação, eu estava nos bastidores, sempre ajudando a minha avó. Agora, Tati, quero saber de você o seguinte, quer dizer, você foi lá tantos anos, participou com a sua avó, você mesma foi, sambou na encenação. E agora a gente está aqui nesse ano tão desafiador pra todo mundo, nesse lançamento do documentário da encenação. Passa um filme na sua cabeça? Um filme, documentário? Passa, passa um filme muito bom, na verdade, uma lembrança boa, de saber que eu estou aqui por causa da história da minha avózinha, porque ela fez parte da encenação e ela foi muito importante dentro da encenação pras pessoas. Quem conheceu ela, sabia como é que ela era uma mulher boa, de coração, simpática, ela é uma mulher que benzia, tá? Então, ela chegou a benzer, até a Cissa Guimarães, na época, também o Francisco Coco, todos os atores que participavam da encenação, sempre queriam tirar foto com a minha avó, a Marisol Dias, também conhece a minha avó, que foi a Índia Batira Nossa. Então, ela, na verdade, foi um legado muito bom nessa história da encenação. Tati, muito obrigado pela entrevista, agora sim, vai começar, então a gente tem que correr. Temos que correr, vamos correr. Olha, a gente está aqui agora com a Secretária de Cultura de São Vicente, Elis, eu vou te chamar de Elis também, o prefeito te chamou de Elis várias vezes, o nome dela é Elisângela, ele carinhosamente te chamou de Elis, também vou chamar, pode ser? Pode chamar, não tem problema nenhum, Rodrigo, fica à vontade. Bem-vinda aqui ao Ponto de Encontro, viu, Elis? Obrigada. Um lançamento lindo aqui, né, a gente está aqui no lançamento do documentário sobre a encenação da Fundação da Vila de São Vicente, que é tão importante, né, esse evento como um todo para o município, para a questão do pertencimento, né, Elis? Exatamente, Rodrigo. O que acontece é que, assim, a nossa comunidade, a população de São Vicente e da Baixada Santista está muito acostumada e tem um carinho muito grande pela encenação. Só que este ano, como nós temos a pandemia, então ficamos pensando em vários formatos de como fazer a encenação, como fazer chegar as pessoas e achamos por bem fazer esse formato digital, que ficou, assim, sou suspeita para falar, mas está muito bonito e que nós esperamos que seja do agrado de todos e que as pessoas curtam bastante, gostem de conhecer os bastidores da encenação, porque na verdade é isso, nosso documentário fala sobre as pessoas que construíram a encenação durante todos esses anos. É, porque na verdade, assim, os atores sempre são munícipes, né, e esse ano continua da mesma forma. Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos aí diretores que dirigiram a encenação desde lá atrás, desde o período da cordinha, né, porque quem conhece a história da encenação sabe que ela começou numa estrutura pequena, o público era dividido dos atores por uma cordinha colocada na praia, Então, o começo da encenação foi dessa forma. Então, nós trouxemos desde diretores, atores, equipe técnica, figurinista, produção, pessoal da secretaria e, claro, os munícipes que participam todo ano. Temos uma homenagem aí a duas senhoras que já faleceram, mas que participavam todos os anos. Então, está bem bonito e bem emocionante. Agora, assim, quais são os detalhes dessa websérie? Quantos capítulos que vão ser? Qual a duração dos episódios? Você tem já pra gente essas informações? Então, são cinco capítulos, começa hoje, dia 18, vai passar todos os dias até o dia 22. Então, de 18 a 22, às 19h30, pelo canal no YouTube da TV Primeira. Agora, esse não é o único projeto relacionado à sensação de pertencimento do município de São Vicente, né? Tem alguns outros também, né? As pessoas podem mandar desenhos também relacionados à cidade, não é isso? Isso mesmo. Textos, frases, conta pra gente. Então, nós já começamos, assim, com o pé direito, né? Fazendo várias atividades. E o intuito é bem o que o Caio já trazia na campanha e que faz parte do nosso projeto de governo, que é trazer o munícipe, né? Aproximar o munícipe e fazê-lo resgatar esse amor pela cidade. Então, nós temos o concurso de desenho, que é o Desenho em São Vicente, foi pra crianças de 7 a 12 anos. Eles poderiam desenhar qualquer parte da cidade, né? A parte que mais gostasse. E aí, a premiação vai acontecer no dia 27, divulgação no dia 22, premiação no dia 27, com uma sorvetada lá no gabinete com o prefeito. Que delícia! Me convida! Vai ser muito gostoso, porque imagina, crianças, sorvete, espaço muito bacana, aproximando as crianças da prefeitura. Temos também o Declarar Seu Amor por São Vicente, que é esse, as pessoas podem enviar fotos e vídeos falando sobre a sua cidade, falando sobre a relação com São Vicente, expondo o seu amor, seu carinho. Claro, as pessoas costumam dizer que São Vicente tem muitos problemas. Tem, a gente sabe disso. Como qualquer cidade, né, secretária? Exatamente. Em momento algum, a gente tá escondendo os problemas. Mas mesmo assim, mesmo com os problemas, a gente ama o lugar que mora, nós amamos a nossa terrinha e quanto mais a gente estimular o amor pelo local que a gente mora, mais esse local vai ser cuidado, não é verdade? Mas você sabe que você tocou num ponto que eu achei muito legal agora, quer dizer, que é assumir que o lugar não é perfeito, né? Quer dizer, a gente só pode resolver um problema a partir do momento que a gente tem consciência que ele existe, né? Exatamente. Então isso me deixa muito feliz, né, de no começo do seu mandato, ouvir isso de você, né? É sinal de que você é uma gestora consciente, né, do que você tá assumindo e do caminho que você tem pela frente, não é isso? Poxa, obrigada, Rodrigo. Na verdade, assim, a nossa gestão, né, do governo do Caio Amado, ela vem trabalhando muito em conjunto quanto a isso, né? A ideia é não esconder que tem problemas, realmente mostrar e trabalhar pra resolver os problemas. Mas isso tudo, com muito amor, com muito carinho pela cidade que nós temos, é como uma família, né? A gente tem um pai, uma mãe, um filho, a gente ama, mas sabe que tem defeito, né? Mas a gente ama. Mas a gente ama. E assim é com São Vicente, né? Porque, na verdade, o munícipe de São Vicente, ele é bairrista também, né? Eu falo porque eu nasci aqui, né? Nasci no Hospital São José, minha família inteira. Ah, é? Olha só. Calungas. Eu nasci em 86, era pra me chamar Halley. Graças a Deus, mudaram, que é o ano do cometa, né? 86. Então, assim, a gente é bairrista, a gente gosta do lugar que a gente mora e eu fico feliz em ouvir o que eu tô ouvindo de você. A gente pode esperar alguma mudança específica em relação à oferta de produtos de cultura no município durante esse mandato de vocês? Olha, Rodrigo, a nossa meta é fazer a cultura chegar nos munícipes. Então, seja o lugar onde você estiver, seja o bairro que você estiver, o nosso intuito é fazer chegar, é fazer desde a área insular até a área continental, o bairro mais distante que tiver vai estar acontecendo aí, né? É, é a nossa vontade. Vai estar acontecendo aí um espetáculo de teatro, ou de dança, ou uma oficina. Nós queremos isso, aproximar a cultura da população. Agora, a gente pode esperar que, de repente, esse formato de websérie continue nos próximos anos, mesmo com a encenação presencial voltando? Pode ser! Dá um spoiler! Pode ser! Pode ser! Pode ser! Pode ser! Assim, vou adiantar pra vocês que a encenação vai estar cada vez mais próxima da comunidade! Que maravilha! Que maravilha! Secretária, eu quero te desejar sucesso nesse seu mandato novo, boa sorte! Quero que você saiba que você tem munícipes com quem você pode contar, entendeu? Porque as pessoas amam a cidade e vão fazer de tudo pra te ajudar nessa caminhada, porque juntos somos mais fortes, né? Nós já encontramos aí um caminho de muito trabalho, mas a gente gosta de trabalhar, então vai ser muito gostoso, espero poder contar com vocês, a porta da Secretaria de Cultura tá aberta pra comunidade, venham, venham nos visitar, venham fazer arte, respirar arte, respirar cultura na nossa cidade! E quem tá falando é uma atriz que já tava com borboleta no estômago aqui, por causa do lançamento do documentário, não é isso? Posso dar um spoiler? Pode, por favor, pode! Assistam até o final, tá? No final vai ter uma surpresinha que leva a encenação ainda mais pra dentro da sua casa! Ai meu Deus, aí eu já fico ansioso, vou ter que tomar o meu floral! Obrigado, meu secretário, sucesso! Eu que agradeço! As pessoas passaram a ter uma autoestima que elas não tinham, passaram a se sentir importantes porque elas eram capazes de produzir alguma coisa de valor. Voltamos com o programa Ponto de Encontro, agora com o Rodrigo Caeser, que tá aqui comigo, um dos protagonistas desse documentário que a gente acabou de assistir. Você gostou do resultado, Rodrigo? Eu adorei, adorei o resultado, achei bem bacana mesmo. Eu nunca me vi na tela do cinema, eu só achei que a tela me engordou, não sei porquê. A tela é injusta! É injusta demais! Não, mas é verdade, eu gostei bastante do resultado. É emocionante pra mim, pra falar da encenação, sabe? Eu comecei a fazer teatro em 94 fazendo a encenação. Olha! Então eu tenho um carinho muito especial pelo espetáculo. Eu falei durante as gravações e ainda que cortaram, mas eu falo aqui. No final do espetáculo, no final da semana de aniversário da cidade, quando todo mundo tá feliz porque o espetáculo tá acabando, eu sou triste porque o espetáculo tá acabando. Ai, meu Deus! Porque por mim eu ficava o mês inteiro fazendo o espetáculo. Mas olha, o que é legal... Mas só por mim, porque se eu desse essa ideia, alguém ia me bater, com certeza. Porque é cansativo. Ainda que seja muito legal, é muito cansativo. Muito cansativo mesmo. Agora sim, o que é legal é que com esse novo formato de documentário, você pode assistir, reassistir, assistir quantas vezes você quiser, mostrar pras pessoas, né? Ah, mas nada substitui a praia. Não. Nada substitui a areia dentro do sapato, nada substitui isso. Isso é verdade. Ainda que seja um incômodo muito grande, é realmente. Eu detesto areia, mas é um momento muito legal. É um momento muito especial, que assim, teve alguém no documentário que falou cada dia é um dia diferente. Pode parecer redundante, mas é. É exatamente isso. Uma emoção diferente, uma energia diferente, né, Rodrigo? Completamente. O contato com o público, né, proporciona isso. Sim. Agora, eu queria que você contasse pra gente, pro pessoal que tá assistindo o Ponto de Encontro agora, qual que é a sua relação com a encenação da Fundação da Vila de São Vicente. Tem um cunho até emocional, né, Rodrigo? Tem, claro. É como eu disse, assim, eu começo a fazer teatro em 94, 1994, porque um amigo meu era um dos diretores, um dos assistentes de direção do espetáculo. Ele era, como é que fala? Ele era inspetor de alunos na escola que eu estudava e naquele momento precisava de pessoas com um porte mais, porte de homem, eu já sempre fui gordo, sempre fui grande, enfim. Mais robusto, né? Robusto é uma palavra delicada. Mas, e aí precisava, porque não tinha. Era um elenco maior que eu já tinha visto, porque era um elenco de 100 pessoas, o elenco geral. E não tinha a grande maioria, ainda hoje é assim, a grande maioria era de mulheres fazendo o espetáculo. E não tinha a figura masculina, que precisava tanto. E aí ele me chama, me convida pra ir, eu vou, meio a contra gosto, não sei o quê. E aí eu fui e me deparei com o Luiz Mário, que era um dos diretores, um Alexandre Magno, com um arroz, enfim, uma infinidade de pessoas. E eu comecei a perceber que aquelas pessoas, mesmo que, porque eu entrei já quase no final do processo, mas mesmo que a gente não se conhecesse tanto, aquelas 100 pessoas eram uma família, eram uma grande família. Eu me lembro que o dia do espetáculo, que era dia 22 de janeiro, era o único dia, era à tarde, não, não, era cinco horas da tarde, caiu uma chuva imensa, inacreditável, assim, de encher a praia, de alagar a praia. E aí foi cancelado o espetáculo. Foi pro dia 29, que era um domingo. E eu tenho uma memória, uma lembrança muito nítida na minha cabeça. É eu pegando, entrando dentro de um dos carros da prefeitura, eu fazia português, soldado, entrando dentro de um dos carros da prefeitura. E era um domingo e tava tocando aquela música, domingo, do Só Pra Contrariar, aquela coisa horrorosa, mas isso ficou na minha cabeça, sabe? E era, poxa vida, era uma encenação linda, ainda que não fosse nos moldes que a gente conhece hoje, um ator conhecido, não tinha nada disso. Eu sou uma das pessoas que fez parte daquele momento em que era cercada por cordas. Da cordinha, o pessoal tava comentando aqui, o pessoal que começou, né, nas primeiras edições, tava falando, a época da cordinha, né? Sim. Que era assim, era de dia que acontecia a encenação. É, na verdade, quando eu começo a fazer, é à tarde, às cinco horas da tarde, mas não tinha anoitecido ainda. E aí com os banhistas, imagina a loucura, né? Sim. Com os banhistas ali na praia, né? A gente tinha que tirar, a Márcia Alves fala muito bem no documentário, uma ocasião acharam que era muito bacana fazer as dunas e colocar grama cortada, só que junto com a grama veio formiga vermelha. Levaram a grama pra casa dela, veio um formigueiro junto. É, mas no caso foi ele em cena, então a gente em cena se coçando. Mas assim, eu adoro o espetáculo, adoro. Olha, eu quero te agradecer pela participação aqui no Ponto de Conto. Imagina, eu que agradeço. Tenho certeza que em 2022 estaremos todos juntos na praia novamente, presencialmente, né, pra prestigiar a fundação. Ainda que o documentário tenha sido muito bacana, repito, nada substitui a praia, nada substitui as pessoas que estão lá. Quem sabe, a gente não começa a juntar as duas coisas, né? Vamos juntar. O documentário presencial. Obrigado, Igor Rodrigo. Quem sabe, eu que agradeço. A encenação da fundação de São Vicente é o evento da vida. Secretária, que delícia de documentário. Parabéns pelo trabalho, viu? Eu amei. Que bom. Você gostou mesmo, Rodrigo? Gostei de verdade. Gostei por tudo, né? Então, a produção artística, porque sou vicentino, senti orgulho de tudo. Agora, eu queria saber o seguinte, pra gente encerrar o programa. As pessoas que quiserem assistir, qual é o canal que elas podem acessar? É no YouTube, não é isso? Isso mesmo. A TV Primeira, agora, ela tá no YouTube. Então, você pode acessar lá, YouTube TV Primeira, e todos os capítulos vão estar lá a cada dia. Então, hoje nós lançamos o primeiro capítulo, né? Hoje, dia 18. Amanhã, dia 19, o segundo, e assim vai até o dia 22. E as pessoas podem assistir à vontade em casa, né? É legal pra ter uma recordação também, pra mostrar pra família, mostrar pros amigos que não são de São Vicente também, né? Isso mesmo. Que tem orgulho daqui da cidade. Mostrar, olha como é legal a encenação que acontece na minha cidade. Obrigado e parabéns, viu? Obrigada, Rodrigo. Quero falar mais uma coisinha. Claro. No Instagram da Prefeitura Municipal de São Vicente, você pode entrar lá, você vai ter aquela surpresa que eu já tinha falado lá, que eu já posso contar agora, porque todo mundo já deve ter visto, né? Que é uma caravela, em realidade, aumentada. Você pode tirar foto com a caravela dentro da sua casa e também tem os filtros, que é filtro do Instagram com o rosto da Bartira e com o Tibiriçá. Amém. Então, a gente pode brincar bastante. Faz a sua foto, marca lá a Prefeitura Municipal de São Vicente, a Secretaria de Cultura, marca e deixa a gente colocar a tua foto também nas nossas redes sociais. Muito legal, parabéns. Você gostou do programa? Eu adorei. Semana que vem a gente está de volta e você fica agora com o Jornal da Band. Um beijo muito carinhoso e até lá. Tchau. Opa, mas só um instantinho, porque antes eu quero te dar um recado que vai te deixar super feliz. Com o Team Chip Top é assim. Você aproveita 8 GB de internet por duas semanas. É isso mesmo. São 2 GB de internet da oferta para usar como quiser e 6 GB de bônus para usar da meia noite até as 6 da manhã. Além de ligações ilimitadas para todo o Brasil e WhatsApp para falar com quem é quem você quiser. Com o Team Chip Top você aproveita 8 GB por apenas 15 reais e fica sempre conectado. E ainda pode concorrer a carros, motos e prêmios incríveis no app Team Mais Vantagens. É só baixar o aplicativo, recarregar e pronto, já está concorrendo. Se você ainda não é Team, está esperando o que para mudar? Compre o seu Team Chip Top no ponto de venda mais próximo. E agora sim, você fica com o Jornal da Band. Um beijo muito carinhoso e até semana que vem. Tchau! TV Tati Band Litoral, sua TV, nossa cidade. Tchau!